A Isalda Saber treme treme, escuta aí menino Vai mozão faz de novo aquela posição Vai mozão faz de novo aquela posição Quero ver tu sarrando em cima do paredão Quero ver tu sarrando e assim ó Eu passo sarrando gostoso no seu rabeto e se paga o rondão Eu passo sarrando gostoso no seu rabeto e se paga o rondão Eu passo sarrando gostoso no seu rabeto e se paga o rondão Comigo assim ó Eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Tocando as melhores Foi meu parceiro Henrique da mídia, branco da mídia Vai musão, faz de novo aquela posição Quero o mesmo sarrando em cima do paredão Quero o mesmo sarrando Eu passo o sarrando gostoso no seu rabetão Você paga o não Eu passo o sarrando gostoso no seu rabetão Você paga o não Eu passo o sarrando gostoso no seu rabetão Você paga o não Comigo assim ó Eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro E assim ó Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Vem assim ó, vem Eu sarro, eu sarro, eu sarro O S-L-C-D-Z e Play? Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Puxa, meni É só tocando o S-M-L-H-O Para a Gleitson Joyce, nós servimos o Banco das Forças Maridão do Galego, lá de Araripe É nóis, filho